Na manhã chuvosa desta sexta-feira, o governador do estado, Eriton Dias e auxiliares, visitaram as obras da nova maternidade de Teresina. O ritmo acelerado das obras animaram o governador. Aquela previsão que fizemos de inauguração até o mês de julho de 2021, ela prossegue, nós vamos ter aqui já uma etapa estrutural pronta esse ano, mas ela prossegue com a parte interna, equipamentos, e ficará pronta já em condições de funcionalidade, de funcionamento, uma nova maternidade. Para o secretário do Estado da Saúde, Florentino Neto, a obra é um marco na história da saúde do estado do Piauí. Nós temos assim a perspectiva da garantia já da liberação de recursos para aquisição de equipamentos. Então nós vamos ter aqui ao todo um torno de 144 milhões de reais investidos até o próximo ano para atenção à maternidade e à infância. Isso em obras e em equipamentos, com recursos do Orçamento Geral da União, através do Ministério da Saúde e do estado do Piauí, aportados no Fundo Estadual de Saúde. Com 23% das obras concluídas, a nova maternidade de Teresina tem a previsão de funcionamento em breve, segundo o governador do estado. Ela vai substituir a maternidade Dona Evangelina Rosa, que no lugar vai ganhar um centro de especialidades para idosos. Nós vamos trabalhar a partir de agora para um também moderno hospital para geriatria, para trabalhar essa área de toda a necessidade que tem na política de saúde para os idosos. A nova maternidade está localizada na zona leste da cidade e terá 286 leitos, sendo 115 para terapia intensiva, para adultos e também para os bebês. Obrigado.